Oi gente, tudo bem? Bem-vindos no canal A Cozinha da Arquiteta, sua Chirlinha Pojo. Tô de quarentena e você tá também? Então, entrando no final de semana, não quer dizer que a gente não possa fazer um happy hour com a família, não é verdade? Então a minha receitinha hoje vai lembrar a coisa que eu comia lá da minha cidade de Natal, que é um pastelzinho de carne com piqui. E esse pastelzinho tem a massa da feira. É uma delícia e combina demais com o happy hour em família. Mantenha a segurança, mas come uma coisa bem bacana. Segue a minha receitinha aí, vê se você gosta. Aproveita, dá aquele joinha, inscreve no canal e ative o sininho. Até daqui a pouco. Agora começa esse recheio, gente. Nós vamos precisar desses ingredientes aqui, mais uma vez, não precisa copiar. Tá? Uma carne moída que já frequentou meu almoço. E hoje ela vai aparecer aqui de roupa nova, né? Então, o que eu faço pra dar aquela renovada nela? Se você não tiver uma carne que você já fez, você pega e reforga uma novinha. Vou botar os quantitativos com uma receita nova, tá ok? Nesse azeite bem quente. Eu vou botar aquela batida. Ela deve fora. Vamos deixar pra você pôr no outro lado. Vou jogar essa carne moída pra outra ficar com aquela cara de fresquinha, de quem acabou de sair o todo. E agora, a diferença desse pastel, que lá em Goiás tem demais, em Goiânia, então, tá no restaurante famoso, lá que faz muito, que eu adoro, é a personalidade desse fruto do cerrado, que é o piquinho. Agora nós vamos na minha época de piquinho, mas no supermercado você consegue comprar a conserva. Eu aqui, como diz o outro, sou a louca do piquinho. O meu freezer fica cheio e eu tenho estoque pro ano inteiro. Então a minha foi feita com piquinho natural, mas a conserva vai dar o mesmo sabor, tá? Pega um bebrinho daqui. Toma cuidado que tem uns que vem com muita pimenta. Agora aqui eu vou dar uma refogadinha junto com essa carne. Eu gosto do sabor intenso, então eu ponho muito piquinho. Se você quiser mais suave, só adorme um pouquinho a quantidade. Mas eu acho assim, que piquinho é uma coisa muito especial. É muito bom. Outra coisa, pra quem não conhece o fruto, se for comprar ele fresco, nunca pode morder, tá? Goiânia, Tocantinense, Maranhense, põe até de olho fechado, né? Mas pra quem não conhece, cuidado. Ele tem uns pinzinhos transparentes ali que pega mesmo. Como eu quero que todo esse sabor incorpore, eu vou botar um pouquinho de agotente aqui. E vou deixar ela dar aquela cozidinha e secar essa água. Porque na hora que secar, o piquinho já entremeia bem na carne. Aí a gente vai ter aquele sabor mais intenso, que é o que a gente espera nesse pastelzinho, tá? Gente, aqui eu evito a pimenta porque um dos meus filhos aqui não gosta de jeito nenhum. Mas é gostoso, então se quiser colocar uma pimentinha, fica à vontade, ok? Vou deixar fervendo. Volto quando essa água tiver secado, pra gente começar a massinha do pastel. Bora lá! Pastelzinho, daqueles de feira. Mas o recheio é que é o especial. O recheio é muito piqui. Fruta do cerrado, aquela delícia. Olha, eu tenho aqui 400 gramas de farinha. Não precisa copiar, a receitinha vai estar anotada. Mas o que eu quero te mostrar, é que eu vou botar aqui, e vou deixar um terço dessa farinha aqui, pra ir acertando a massa, tá? Ela provavelmente vai pegar inteira, mas por garantia, olha, deixa isso aqui. Vou vir com o sal. Minha colherzinha já tá aqui separada. Vou misturar. Dou uma misturadinha com a colher. Aí eu vou vir com o óleo. Com a água. E a água tá mórbida, tá? Ela ajuda da elasticidade. Passa de pastel não é fermentada. Então, é mesmo esse processo aqui que dá tudo certo com o final. A gente vai moldar aquela gelada junto. Vamos colocar toda essa água. Aí nós vamos colocar o vinagre de álcool, ou de vinho, tá? Eu evito o de maçã, porque eu acho o cheiro forte. Não acho bacana. E além do vinagre, o que o bom pastel tem é cachaça. Vou colocar o cachaçinho aqui. Olha, coloquei tudo aqui. E agora é hora de pôr a mão na massa. A água morna facilita muito o trabalho. Ela já incorpora bem na farinha. Mas ela não pode ficar grudando no dedo. Olha como é que meu dedo já tá grudado. Tá vendo? É isso que a gente vai evitar. Por isso que tem a reserva de farinha. Então você vem, põe um pouquinho, vai sovando, até acertar. Nesse ponto que tá aqui, eu já posso trazer pra bancada e sair da bacia. Porque já não vai fazer aquela bagunça toda. Vê se você falar pra mim, ah, dá trabalho demais. Prefiro comprar. Comprar a massa pronta. Mas aproveita esse recheio. Esse recheio é muito diferente. Aqui na cidade que eu moro, não tem. Em Goiânia, que era a cidade que eu morava antes, tem um maravilhoso. Do Biquiras, ela quer assim, perfeito. Aqui não tem, bate a saudade. A gente cai matando na massa. Vamos pra bancada, tá ok? Vou afastar essa bacia. Mais um pouquinho de farinha. Trabalhar com pastel. É esfarinhado mesmo, tá? Dá uma sovadinha pra desenvolver o glúten dele. Pra ele ficar mais elástico, tá? Aqui eu poderia até colocar na batedeira. Mas ela tá reagindo tão bem. Eu vou botar num saquinho plástico. Vou deixar por 10 minutos descansando. Porque aí pra abrir fica mais fácil. Gente, nossa massinha já descansou 10 minutos dentro do saquinho, como eu tinha falado, tá? Agora a gente vai tirar. Olha. Boazinha. Super elástica, tá vendo? Pra trabalhar com o pastel, farinha. Por isso que tem aquela reserva de farinha. Não que a gente vai usar ela toda, tá ok? Aí o que que acontece? Pra ficar mais fácil, eu vou abrir uma parte, depois outra, tá? Eu normalmente ponho mais ou menos o formato que eu tô usando um cilindro da minha máquina de macarrão. Se você tiver cilindro aí, abre no cilindro. Se não tiver, pode abrir no rolo mesmo. Dá pra fazer numa boa. Olha. Vamos abrir? Olha. Primeiro eu vou dar uma reguladinha. Aqui. Deixar no lugar mais grosso que tem, tá? Pra gente viciar a saber pra dar mais. A textura dela tá muito, muito, muito boa. Olha isso. E pastel merece farinha. Vou botar um pouquinho mais fina. Gente, dá pra afinar mais um pouquinho ainda, sabe? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Olha a espessura que está, tá vendo? Eu acho que já tá legal. Bancada aqui. Vou jogar uma farinhazinha pra garantir aqui, tá? Ela ficou bem longa, mas vai dar pra gente ver bem. Eu vou te dar dois formatos. Tô cortando com esse ar. pra ficar tudo do mesmo tamanzinho. Se você não tem, não tem problema. Aí você corta alguma vasilhinha, tá? Com a borda bem firmezinha, né? Porque esse aqui é pequenininho e vai dar um pastel charmoso. Essa pontinha aqui, gente, a gente corta. No final, você junta ela toda, passa na máquina ou no rolo de novo. Deixa ele dentro do saquinho, só pra ele não ficar duro, tá? E refaz o pastel, tá? Não perde a massa, não. Agora vou fazer um pouquinho diferente. Vamos ver se a gente acha bacana isso. Fazer uns retâmpulos. Pra ele ficar um pastel longo. Acho que fica bem bacana também. Já tenho esse aqui. Vamos puxar mais um. Aproveitar que tá aqui do lado pra gente ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Isso. Pra dar uma padronizada. Só pra ficar bonitinho. Tirei as bordinhas e deixei pra ela ver. Eu vou rechear esses aqui pra gente fazer. No final, eu venho a cada pontuou dessa massa. Eu vejo não ficar muito louco, tá? Eu rechei de carne com piquita aqui do lado. Eu vou começar por esse maior. Agora, ó. Nós vamos da metade pra lá. Vim colocando o recheio. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou da minha receitinha? Gostou desse pastel? Viu essas bolinhas maravilhosas que a cachaça traz? Legal, né? Gente, se gostou, joinha, se inscreve, ativa o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.